Item 7, processo de retorno de 1531, 85, 2013 e 22. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais à primeira revisão tarifária periódica da Cooperativa de Eletricidade Praia Grande, com vigência a partir de 28 de setembro de 2012. Diretor relator, doutor André Petone. O contrato de permissão número 19, que regula a exploração do serviço público de distribuição de energia elétrica na área de permissão da CEPRAG, definiu 28 de setembro de 2013 como data em que se processaria a primeira revisão tarifária periódica. Com o estabelecimento da metodologia do primeiro ciclo de revisão tarifária das permissionárias, em 5 de março, iniciou o processo de revisão tarifária da CEPRAG, com vigência a partir de 28 de setembro de 2013. Em 7 de fevereiro de 2013, a SRE e a SFF encaminharam à CEPRAG o ofício número 5 de 2012, por meio do qual solicitaram informações para subsidiar o cálculo da revisão tarifária dessa permissionária, notadamente referente aos ativos de distribuição, à extensão da rede e ao número de consumidores. Então, na 21ª reunião ordinária, de 11 de junho de 2013, a diretoria julgou o recurso da metodologia e o aprovou, acolhendo parcialmente alguns dos pedidos da InfraCOP. E a SRE, então, a metodologia foi atualizada, aprimorada diante do recurso e diante dos aprimoramentos, a SRE, já os contemplando, emitiu a nota técnica 298, de 2013, que alterou a proposta de revisão. E também a SRD, pela nota técnica 166, estabeleceu o valor da perda na distribuição na área dessa cooperativa, em 11,34% em relação à energia injetada. A revisão tarifária periódica da permissionária consiste essencialmente no estabelecimento da parcela B em níveis eficientes. Essa parcela B, é bom registrar que é a primeira vez que ela passa para uma revisão tarifária. Essa parcela B era estimada, ela não seguia uma regra, então ela vinha sendo considerada nos processos tarifários e foi definida com base em valores históricos, apurados no processo de regularização das cooperativas, na metodologia do SINCOR e, consequentemente, no reposicionamento tarifário. E conforme a nota técnica 298, de 2013, a proposta que a gente apresenta para ser discutida em audiência pública da CEPRAG é um reposicionamento tarifário de 12,29%. O fator X, seguindo a metodologia que já foi abordada aqui, conduz a um valor do componente PD de 1,15, e, considerando o componente T, o valor do fator X, a ser empregado, então, no processo tarifário, é de 0,85. Isso será empregado nos reajustes subsequentes. Sobre o reposicionamento, nós temos que isso envolve a definição das tarifas em nível compatível com o equilíbrio econômico-financeiro da concessão. A receita requerida corresponde à receita compatível com a cobertura dos custos operacionais, e tal receita é composta pela parcela A e pela parcela B, e, sendo assim, a receita requerida da CEPRAG é maior do que a verificada, o que explica o reposicionamento tarifário em 12,29%. E o quadro 1 resume o resultado da revisão tarifária. Então, nós temos que o reposicionamento de 12,29% é composto por um impacto de 2,20% em relação, em razão da variação da parcela A, e um impacto de 10,09% em função da parcela B, isso já deduzido às outras receitas. No que diz respeito à parcela A, senhores diretores, o principal impacto se deve ao aumento dos custos com o uso do sistema de distribuição das supridoras. A metodologia define que o desconto é calibrado com o objetivo de fazer a tarifa da permissionária ser 110% da tarifa da principal supridora. E, no caso da CEPRAG, o desconto foi definido no patamar limite de 70%. Já no que diz respeito à parcela B, nós temos que o custo de administração, operação e manutenção representa R$ 7.185.000,00. O custo anual de ativos R$ 1.846.000,00. O VPB, então, alcança o valor de R$ 9.031.000,00. E, considerando o VPB vezes o 1 menos o PM, nós alcançamos R$ 7.977.000,00. Esse PM é o fator de ajuste de mercado. Logo, o valor comparado com a parcela B do último, em RT, a gente tem um incremento de 28,51%, e ressalta-se que, por ser o primeiro ciclo de revisão tarifária, é a primeira vez que a parcela B é definida nos termos da metodologia tradicional das revisões. E, na regularização, foi utilizado o método simplificado para a definição da parcela B, desde então, sendo reajustada pelas regras definidas no contrato de concessão. Então, a partir de tal análise e das considerações apresentadas no processo 48.500.00.3185.2013, dígito 22, voto pela abertura de audiência pública de 11 de julho a 9 de agosto, por intercâmbio documental, com vistas a obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente à primeira revisão tarifária da CEPRAG, que é a Cooperativa de Electrificação de Anitta Garibaldi, a vigorar retroativamente a partir de 28 de setembro de 2013, ao voto. Em discussão? Bem, se for mesmo 28 de setembro de 2013, não é bem retroativo. Aí eu não sei se é 2013 ou não é retroativo. Bem, aqui é um exemplo claro de que na retificação que fizemos no item anterior, está definido exatamente como nós lá decidimos, que por ocasião da abertura, é que decidimos se haverá ou não a sessão presencial. Por exemplo, aqui está a proposta do relator, está claro no sentido que é por intercâmbio documental, portanto, sem a sessão presencial, como é próprio decidir nessa oportunidade. Isso, como o rito das cooperativas, a gente não adota a sessão presencial, só documental. Eu diria, não tem a obrigatoriedade de fazer. Podemos adotar, se acharmos conveniente. E que é o que fizemos lá no caso das distribuidoras, tiramos a obrigatoriedade. Bem, aqui é mês 28 de setembro de 2013. É, não é só eu suprimir o retroativo. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu, pela abertura da audiência pública, de 11 de julho a 9 de agosto de 2013, por intercâmbio documental, com vista a obter subsídio de informações adicionais para aprimoramento da proposta referente à primeira revisão tarifária periódica da CEPRAG, a vigorar a partir de 28 de setembro de 2013. e a proposta é de um repostamento de 12,29% e um fator X de menos 0,85%. Próximo item.